Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Tom, estou aqui na coordenação do Ensino Médio do Colégio Tablô. Hoje eu vim trazer aqui uma reflexão de alguns estudos que eu fiz e que ainda utilizo dentro de uma sala de aula, na verdade, dentro de todo o contexto educacional, que é essa nova vertente da comunicação e a educação. O ecossistema comunicativo hoje em dia, que a gente vê, tamanho as oportunidades que temos dentro das redes sociais, dentro das mídias, propriamente dito, como que ela pode contribuir para essa educação. Então, em alguns anos, eu fiz alguns estudos voltados à telenovela brasileira e à educação. Eu sou professor de História, minha formação, então, muitas vezes, eu me deparava com alguns alunos que não conseguiam entender alguns conceitos dos livros didáticos, que é ver um conceito que é muito difícil o aluno ter uma percepção, o coronelismo. O coronelismo, ele, no conceito, o trabalho em si com o aluno dentro da sala de aula, é difícil ele enxergar isso, mas tudo isso, muitas vezes, são materializados dentro da telenovela brasileira. Isso não quer dizer que a telenovela é uma forma de educar, mas sim olhar para essas produções e trazer para dentro da sala de aula, dentro desses conceitos. Então, olha só que interessante. Na novela Lado a Lado, eu percebi uma novela das seis da tarde, onde os pais assistem, onde os alunos acabam assistindo, porque acaba a malhação e logo passa para essa novela. O que acontece? Eles estavam discutindo a aristocracia dos antigos coronéis brasileiros. E que, na verdade, é muito atual isso. E isso era discutido dentro da televisão. Isso era mágico. Era importante porque o aluno enxergava isso no seu campo teórico, no conceito teórico de fato, mas também entendia isso na materialização que a telenovela trazia. Isso não quer dizer que tem que assistir toda a novela, mas algumas cenas eu posso utilizar como um meio midiático, um meio para que o aluno enxergue isso. Outras novelas também. Tivemos o Velho Chico, na novela das nove, que fez muito sucesso com um coronel. Um coronel que domina uma região. E como que era muito mais fácil enxergar esse coronel nessa materialização do que num livro didático? Isso fascina os nossos alunos. E a gente precisa também utilizar dessas ferramentas para atingi-los. Então a gente utiliza como a rádio, como a televisão, tá? A televisão ela constrói muito. A minha mãe falava uma coisa muito interessante quando eu fazia bagunça, né? Olha só, filho, vai pra frente da televisão. E a televisão educa? Não, não. A questão não é que ela educa. Ela também ajuda nesse processo de educação. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.